Você acha que os filmes e séries americanas inventaram o tal de plot twist que exploda em nossa cabeça de uma hora pra outra no meio da narrativa? Sabe de nada, inocente! Gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Luftballon! Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, um breve comentário e resumo sobre a obra A Poética de Aristóteles. Um livro que serviu de base pra maior parte dos dramas ocidentais. Antes da gente falar sobre ele, quero convidar você a curtir o vídeo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui sai vídeo toda semana sobre filosofia. Vamos lá? A obra do filósofo é tão importante que ela alcançou outros âmbitos, que não o da filosofia somente. Ela chegou em literatura, em teatro, em cinema. E ela só alcançou esses lugares porque ela é conhecida para nós hoje como a primeira obra a se dedicar a uma teoria da arte. A teorizar sobre a poética, a arte poética. Que nesse caso é muito mais amplo do que a gente entende com poesia hoje. Bom, dito isso, o filósofo começa com um conceito que pra ele fundamenta toda a produção artística humana, que é a mimesis. O que é a mimesis? É a maneira com que o ser humano interpreta a realidade e a reproduz. Seria uma imitação. O ser humano imita por natureza, para Aristóteles, e ele faz isso porque ele sente prazer em imitar. Através do ritmo, de palavras, de melodia. E essas imitações, elas se diferenciam entre si a partir de três características. O meio, o objeto e o modo. Quais são os meios a gente imitar, então? O ritmo, o canto e os versos. A partir de quais objetos? O objeto de imitações de seres superiores, tragédia. E o objeto de imitações de seres inferiores, comédia. E a partir de que jeito, de que modo isso pode acontecer? Através de uma narração, em que existe uma única voz que conduz essa imitação, ela pode participar dessa condução, ou ela pode ser uma voz externa ao que aconteceu, ou pelo modo dramático, que é conduzido pelas vozes que participam da história ou do acontecimento. Dentro do modo dramático, e através do objeto da imitação de seres superiores, o Aristóteles vai eleger o objeto trágico como o mais elevado, o mais importante meio de imitação humana. Aquele que vai ser para nós como uma maneira de nos melhorar, de nos tornar pessoas melhores. Então o livro torna-se aqui praticamente um estudo, uma teoria da tragédia. Ele até chega a tocar em outros assuntos, mas vamos deixar aqui que 85% da obra, 80%, é dedicada ao estudo da tragédia. Dizem que o filósofo chegou a escrever algo sobre comédia, ou uma outra obra, uma continuação dessa, ou um pedaço dessa, mas isso não chegou até nós. O fato é que a gente vai se dedicar aqui no vídeo a estudar sobre a teoria da tragédia, que para ele é nada mais nada menos do que A gente vai entender um pouco melhor sobre essa conceituação a partir dos elementos da tragédia que ele vai introduzir aqui. Para o Aristóteles, então, para uma narrativa ser trágica, ela tem que contar com seis elementos. O primeiro tem que ser a fábula, ou seja, o mito que está por trás daquela história, algo que faz com que ela exista, seria a alma da tragédia. Segundo, caráter, que seriam as ações dos personagens elevados que façam que a tragédia aconteça. Terceiro, o pensamento, seria o porquê o personagem faz aquilo, Quais são as motivações internas que levam o personagem a agir daquela maneira? A base do conflito, o que impulsiona o personagem. Quarto, a fala. A organização dos pensamentos do personagem em palavras, em léxicos, para que ele possa se expressar. Aquilo que ele fala, aquilo que ele dialoga, revela também muito do que ele pensa e do que ele irá fazer. Quinto, o canto, que serviria de ornamento para os pensamentos, palavras e ações do personagem principal e seriam representados no teatro pelo coro. E o sexto, que é o espetáculo, a parte visual, que serve para ligar, para costurar todos os outros elementos já apresentados. Assim, a história se desenvolveria com começo, meio e fim e se basearia em três elementos de unidade. Essas unidades seriam as seguintes. A unidade de tempo, a história deveria se desenvolver num prazo máximo de 24 horas, um dia. A unidade de espaço, aconteceria num único lugar, sem precisar dos personagens se movimentarem para outros lugares, pelo menos à vista dos espectadores. E uma terceira unidade, que é a unidade de tema, de assunto. Tudo o que acontece, acontece em torno de uma única coisa, de um único tema, um único assunto. Ainda falando de estrutura, a tragédia deveria se desenvolver em alguns passos que ele vai apresentar aqui, como se fosse uma orientação para os tragediógrafos que viessem a partir desses escritos, né? Viria primeiro um prólogo, que seria a apresentação da história. Depois, um párodo, que seria a primeira fala do coro. Em seguida, viriam os episódios, que seriam as partes das ações, dos acontecimentos dos personagens, que fariam com que a história andasse. Entre esses episódios, então, viriam os estázimos, que seriam a participação do coro, intercalados nas ações dos personagens. E, por último, o êxodo, que é a parte final em que o coro ausenta-se do palco e faz com que a tragédia se encerre. Vamos falar agora, então, da alma da tragédia que, para Aristóteles, é a fábula, o mito que está por trás e que fundamenta todos os acontecimentos ali. Para ele, existem dois tipos de mitos ou fábulas. A simples, que tem um desenvolvimento muito mais rápido, centrado em si mesmo, e as fábulas mais complexas, que envolvem elementos históricos, familiares, e que tem um desenvolvimento um pouco mais longo. Para ele, essas fábulas complexas são as melhores para fundamentar tragédias, porque elas serviriam para que o herói cumprisse toda a sua jornada dentro dos acontecimentos ali. Qual é o objetivo, então, dessas fábulas complexas? Elas deveriam causar no espectador que assiste o acontecimento dois sentimentos muito clássicos. O primeiro seria a pena e o segundo seria o temor. Ao mesmo tempo que o espectador é convidado a sentir pena do herói, ao mesmo tempo ele tem medo que aquilo aconteça com ele. E é esse sentimento que vai gerar, no final da peça, da tragédia, no desenvolvimento final, a catarse, que é outro conceito que o Aristóteles introduz aqui. O que seria a catarse? É o momento de purificação do espectador, que acompanha a história do herói, vê que ele sofre, vê que ele age além dos seus limites e, por isso, ele é punido. Só que o espectador vê a punição num terceiro e aí ele sente pena e temor, só que quando essa punição acontece, ele também sofre uma espécie de descarga emocional, porque não é com ele. Então, quando a gente vê um herói sofrendo e pagando suas penas, a gente sofre uma descarga emocional, porque a gente podia pensar, não, poderia ser comigo, mas não é. Para essa fábula complexa se desenvolver, ela precisaria passar por três fases ou etapas. A primeira delas é a peripécia, ou reviravolta. O momento em que a história se desenvolve, linearmente, e, por causa de um fato específico, essa história muda de rumo, muda a direção e surpreende os espectadores da plateia. E, inclusive, o personagem principal é surpreendido por causa disso. Pode ser uma catástrofe natural, pode ser uma doença, pode ser uma morte, algo que mude os rumos da história. É importante aqui ressaltar que, para Aristóteles, essa reviravolta deve ser verossímil, ou seja, não pode ser alguma coisa que você não acredite que aconteceria. O conceito de verossimilhança para Aristóteles é algo que, dentro daquele contexto, possivelmente aconteceria. Não necessariamente, mas possivelmente aconteceria. Então você poderia olhar para aquele fato e falar nossa, é um absurdo, mas até que faz sentido acontecer isso dentro daquele contexto. O segundo elemento seria o reconhecimento. É quando o personagem principal que conduz a história reconhece ou descobre algo que ele não sabia. É o momento do desvelamento. Ele estava cego para alguma coisa e, para ele, então, aquilo acontece e é revelado. Pode ser através de uma marca, pode ser através de uma lembrança, pode ser através de um fato. E o mais sublime do reconhecimento para Aristóteles é quando o próprio personagem, sem que ninguém o conte, sem que nenhum evento faça com que ele descubra, por causa da sua própria razão, do seu raciocínio, ele vai juntando os fatos e aí sim há aquele momento do nossa, é isso que está acontecendo e eu não estava vendo até agora. Nesse momento, se for por causa do raciocínio, não por causa de um artifício mais fácil, como uma marca ou uma imagem, ou alguma coisa mais visual, pelo raciocínio, a plateia se conecta muito mais fácil. Ou seja, ela vai acompanhando o personagem, juntando as peças e, quando ele conclui, a plateia também conclui junto com ele. E o momento final seria o momento patético, da catástrofe. O momento em que, por causa de tudo que aconteceu, ele precisa enfrentar uma morte, uma doença, um grande sofrimento, um desperramento, algo que faça com que a vida dele se transforme por completo e que cause horror na plateia, que cause uma grande catarse, como eu havia comentado agora há pouco. Esse é o momento da catarse. Vamos falar agora, então, sobre quais são os elementos que constituem o personagem principal a ponto dele ser chamado de herói trágico. Primeiro, ele precisa ser alguém que esteja entre o meio termo do vício e da virtude, não seja tão mal e nem tão bom a ponto de a história parecer absurda. Por quê? Se ele é muito bom e sofre todo esse percurso, todas essas ações que fazem com que ele enfrente situações muito limites, a plateia não acreditaria naquela história. Porque ele fala, nossa, ele é muito bom e não merece sofrer isso. E ele também não pode ser muito mal, porque senão a tragédia não cumpriria a sua função de dar à plateia o elemento catártico. Se há um personagem muito mal a ponto de eu não me conectar com ele e ver ele sofrendo toda a parte da peça, eu vou não sofrer uma purificação interna, mas eu vou acompanhar a punição de alguém que, para mim, merecia. Ele deveria cometer um grande erro, mas por ignorância. Aí é que ele se aproxima da gente. Então ele comete um erro, mas ele não sabe que está cometendo um erro tão grande e que deria tantas consequências. Ele começa a peça num estágio razoavelmente de felicidade e imediatamente cai no infortúnio. Ele deve ser punido pelo seu crime, mas a ponto dele se tornar alguém memorável depois da punição. E por último, nessa jornada toda, deve acontecer para ele um autoconhecimento. todos os eventos que o cercam devem gerar no herói um autoconhecimento, fazer com que ele comece a peça sem saber quem ele é e no final da peça, da fábula complexa, ele entenda quem ele é, a sua história, a sua origem, o seu papel no mundo. Então agora a gente pode chegar ao ponto de analisar o caráter do personagem, as ações que ele faz, que seria um daqueles elementos da tragédia grega que eu falei agora há pouco. Primeiro, essa ação dele deveria ser boa, sob algum aspecto, tá? Então a plateia tem que olhar para aquela atitude que ele toma e falar assim, é, ele está buscando fazer o bem, tá? Não é um bem universal, não é uma bondade quase que livre de interesses, mas sob algum aspecto deve-se reconhecer que a atitude dele é boa. Segundo, ela deve ser semelhante, ela não deve destoar da época e da cultura dele, você deve olhar para a atitude dele e falar assim, é, nesse contexto, até eu poderia fazer a mesma coisa que ele. É algo que identifica, mais uma vez, a plateia ao personagem. Terceiro, aquela ação deveria ser adequada ao tipo do personagem, à personalidade dele, quando você olha e fala, é, ele naquela situação faria aquilo. E por último, ela deve ser constante e coerente. Ele não pode fazer uma coisa, depois desistir dessa ação e começar outra, não. Então, ele deve empreender um processo de ações que seja coerente, não somente com a sua personalidade, mas com o ethos, o caminho que ele está seguindo no desenvolvimento da sua história. Assim, ele escolhe alguma coisa e ele permanece naquela escolha. Não pode ser alguém que escolhe, aí depois volta atrás, depois quer outra coisa. Deve haver uma coerência nessas atitudes do personagem. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui esse comentário sobre a obra. Eu fiz uma escolha consciente aqui de não ficar falando muito sobre os aspectos marginais da obra que fugiam um pouco da centralidade e também de não ficar dando muitos exemplos a fim de que o vídeo não ficasse muito grande e cansativo. Mas, eu posso fazer uma segunda parte. Se você, assim como eu, à medida que foi avançando na obra, foi se lembrando de algum filme, de algum livro, de alguma peça de teatro mesmo, a partir dos elementos que o Aristóteles foi apresentando, comenta aqui embaixo no vídeo essas obras, porque eu pretendo fazer um segundo vídeo analisando ou um filme, ou uma peça de teatro, ou um livro e aplicando esses conceitos, essas histórias. Conta pra mim qual é a sua sugestão pra que eu possa produzir a segunda parte desse vídeo. Vamos conversar? Por hoje é só. É isso. E até a próxima.